Música 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 Deve-te ser, deve ser, tu com a madre Falta o billete, pode-a-ah De na tape que eu vou valer de investi Que as horas por mim mama e a i-best, pode-a-ah Dedicou, tem milhões pra mim na ajuda, mim na clove Já que a louva toma roupa, né eu roubo E eu desenviei churrei zingar gols Já sento filme que se ficam, não é rica só o meu vento Tequilo fala como o que eu frago, eu faço uma renda E aí é referência que não é referência, não é referência Até toque TV verde e por bruma, né eu aprendo Não tôm fora a roupa, é água, não é poeta Eu sei, eu e peço, não tô reda, nem te vê Lita, rádra e me pô, não, com a boca, eu olho o colo Não é a briga, muta-fuck, mano, é fingre a na beça E nem ele finge, mentou-me e ganha que eu levar a risco Não roubo a minha azer, ninguém tem a ver a tisa Minha preta, eu dou-mei o delenco, sempre o Kawasaki Eu sei a dox, eu vi a luta da Fibonacci Eu até que na hora, não dá filme, eu me livre Eu pleo com a lenha, não dá tanto gato, vem me ketiga Eu me imprudei, eu vou puxar, vi a toque, só me cleave Como ele era, minha boa, não interprota a minha polícia Eu vi lente, eu vi cedo, eu vi cedo Com a minha drivada, eu vi, eu vou te dar Tem lá, tá bem, caiu, eu vou ali, te investiga Soro, por mim, mamãe, eu e peço, eu te dar Eu te digo, tem milho por minas ruas e minas clubes Eu que louva, tu me ropa na e-ho Eu desenvii churis inga gos Eu fui profe de Alanda, eu tô comadre e festou Minha preta, eu não sou de sua lenha, eu te estou Eu tenho medicina, cara, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Christian Dior, drip on fleek, guarda en gol F*** da polícia, sick for the streets, bora for jeans Eu had it for real, f*** me na streams Tu rupe de risin prime Preto cru que de mim slime Te fiz e te noca sou mei E one of a kind Eu mô la mei blue El aroma mai De mei rainbow Sou mei, tu cani te fai Tu vi lente se divise, tu com a minha drivada, eu vi e tu pute De na tapeca, eu vou ali te investiga Suaro por minha mamãe, eu vi peço De na Dedico Ten milion por mina shoes, do mina clothes Fia que louva, tu me ropa na e-ho Fio que desenvii churis inga gos Fio que desenvii churis inga gos Fio que desenvii churis inga gos Fio que desenvii churis inga gos